Oi, oi! Muito prazer! Eu sou a Mayara Baqueiro, sou aluna de mestrado do Programa de Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo. O meu projeto tem como título a Programação da Obesidade Materna na Neurogênese Hipotalâmica e no Apetite, Mecanismos e Prevenção da Hiperfagia Mediada pela Obesidade Infantil. Então, antes de tudo, eu queria aqui perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já ouviram aquela informação de que a obesidade está cada vez mais prevalente na nossa sociedade? Acredito que sim, né? Pois bem, na minha pesquisa a gente busca investigar alguns dos mecanismos que podem acabar influenciando na obesidade. A gente sabe que a obesidade pode ser causada por muitos fatores. Entretanto, você sabia que a obesidade nos pais pode acabar influenciando uma obesidade nos seus filhos? Na minha pesquisa, a gente busca investigar a influência da obesidade materna durante a gestação e durante a lactação na hiperfagia de seus descendentes. Ou seja, na maior fome em seus filhos, o que pode acabar contribuindo para um ganho de peso elevado e para uma futura obesidade. O apetite é controlado por diversos mecanismos no nosso organismo, incluindo por uma estrutura pequena, porém muito poderosa, lá no nosso sistema nervoso central, chamada de hipotálamo. O hipotálamo vai receber informações de órgãos periféricos e do próprio sistema nervoso central e, dependendo do tipo de informação que ele receber, ele vai expressar neuropeptídeos da fome, NP-ITOM e AGRP, ou neuropeptídeos da saciedade, PONC e CARTE. Porém, esse controle hipotalâmico do apetite pode ser desregulado, como, por exemplo, uma alimentação rica em gorduras saturadas ou um ambiente rico em citocinas pró-inflamatórias. E no nosso estudo, a gente está investigando o desenvolvimento desse sistema de controle alimentar hipotalâmico durante a gestação e durante a lactação. Então, nossos resultados preliminares mostram que os fetos de mães obesas apresentam uma maior expressão de ácidos graxos pró-inflamatórios no hipotálamo, o que pode acabar contribuindo aí para uma desregulação do controle alimentar hipotalâmico. Além disso, na nossa pesquisa, a gente busca também encontrar alternativas para modular a hiperfagia nos filhos de mães obesas. Sendo assim, nossa pesquisa apresenta um grande potencial de contribuição para a sociedade, em especial para o Brasil, um país com altos índices de obesidade em mães e também em crianças. Sendo assim, entender a origem e maneiras de controlar o crescimento dos índices de obesidade é de extrema importância. Muito obrigada pela atenção e até lá!